Boa tarde amigos do giramundos.com 4 de julho, estou aqui na frente do estádio do Pacaembu, um dia histórico para os corintianos E encontrei uma torcedora ilustre, muito querida, uma sergipana, a senhora Marlene Veio lá de Aracaju e ela me contou que tem 72 anos e 60 de corintiana Porque até os 12 anos ela não entendia o que era corintias E ela me disse, senão ela tinha nascido já com o manto sagrado Exatamente E eu perguntei para ela se ela ia assistir o jogo, se ela estava fazendo um aquecimento Como centenas de corintianos vieram aqui fazer suas preces, perguntar se tem ingresso Porque os ingressos já foram esgotados e ela me disse um dado interessante Que ela vai contar diretamente para vocês Obrigado Marlene, tudo bem? Tudo bem, tudo bem E aqui na frente do Pacaembu hoje a senhora veio fazer o que? Vim agradecer a Deus do corintian ter chegado até aqui na Libertadores E pedir para ele, pela misericórdia dele, para a gente ganhar esse jogo hoje à noite Ou seja, já faz tempo que a gente está precisando ganhar essa Libertadores Isso, isso, para amenizar a fúria Já faz quantos dias que a senhora está em oração? Ah, já tem um mês mais ou menos E a senhora não vai estar dentro do estádio? Não, eu quero estar de fora do estádio Eu quero estar de fora do estádio E vai comemorar depois? Vou comemorar depois E a família é corintiana? Também Todo mundo é corintiana? Também Bom, então estamos Estamos aqui com a senhora Marlene 60 anos de Corinthians Isso não é para qualquer um E isso mostra para mim que o Corinthians é mais que um time Chega a ser uma religião É uma constelação, é uma nação Eu não tenho palavras para explicar E em 102 anos de história é o jogo mais importante, né Marlene? Sim, com certeza A final da Libertadores A final da Libertadores Porque é uma coisa que todos os outros já têm Só a gente ainda não tem Tá E isso gera assim uma energia um pouco negativa A partir do momento que a gente ganhar a coisa ameniza Tá, e qual que é o recado que a senhora deixa para os anticorintianos? Que eles entendam que futebol é uma diversão Não é uma agressão, nem uma disputa para estar se matando Nem fazendo confusão Muito bem Não pode ganhar a Libertadores como os outros já ganharam A gente também vai ganhar Vai ser a nossa vez E hoje é a nossa vez Hoje é a nossa vez Porque Deus assim o quer Então vamos falar o mantra mais especial Vai Corinthians Vai Corinthians Olha o hino aí, pessoal A gente se fala, pré-jogo aqui no Pacaembu Vai Corinthians